Olá, amigos do YouTube, hoje em dia para vocês mais um gameplay de Carros Liga Relâmpago Jogo que está disponível gratuitamente aí para Android e iOS E hoje eu vou continuar aqui as missões do game E a gente já vai direto aqui para enfrentar o mate, galera Eu vou ter que vencer ele aqui numa corrida Eu não cheguei a treinar antes aqui para a gente ver como é que vai ser isso Eu vou ver tudo em primeira mão com vocês Então se vocês já gostam aqui de Carros no canal Querem que eu traga mais gameplays do jogo Não esqueçam de apoiar esse vídeo com o seu joinha e compartilhe Pois se vocês apoiarem bastante eu trago mais vídeos Bora lá então Vamos então ver como é que vai ser aqui enfrentar o mate Claro que eu vou com o nosso magnífico Relâmpago Marquinhos Olha só ele aqui, olha o sorriso Que sorriso atraente, sorriso bonito, hein Ah, menino, só faltou fazer um cachalho aí, né Mas bora lá então, galera Vamos lá então aí enfrentar o nosso amigão mate É lá, é o mate galera, é o mate Será que o mate também é rápido? Não sei, ele é todo velhinho ali, mas não sei Vamos ver Opa, aqui eu tenho que trocar de marcha com perfeição Olha só o mate lá Ô mate, você não vai me passar não, seu filho da mãezinha Acerte a zona verde para impulsionar Se o primeiro a cruzar a linha de chegada Beleza Bora lá, bora lá É uma corrida de drag É lá, Need for Speed Underground 2 Isso aqui galera, boa Mais uma perfeita Mais uma É isso aí, tchau Vamos lá Boa, moleque, de novo E cada vez está mais difícil, está mais rápido E mais perfeito, de novo, é perfeito Caraca, é muito mito Nossa Não, ali não foi Não, não está sendo perfeito Bora, perfeito de volta, perfeito É isso aí, moleque Vencemos o mate É isso aí, não tem para ninguém, né Nem o mate consegue aqui com a gente Bora lá Galera, esse jogo está muito divertido Muito top mesmo Eu espero que vocês estejam curtindo aqui os gameplays Que eu estou adorando jogar com vocês Então já arrebenta o like aí Compartilha o vídeo Comenta aqui embaixo o que você acha do game Em que missão você está Comenta aqui embaixo Verdade Comenta aqui em que fase você está agora no jogo Quero saber se vocês estão avançando bem aí no game E olha Daqui a pouco eu termino de Conseguir aí as peças Para conseguir o mate Que top Eu quero ele na coleção, hein Show de bola Vamos para a missão número 8 E como eu te costume Vamos sempre fazer o seguinte Vamos fazer até a missão Que vai para o próximo chefe, tá Por exemplo Eu fiz a do mate Agora eu faço a 8 Aí eu faço a próxima A próxima E só deixo sem fazer aquela Que a gente tem lá Do chefão, né Porque a gente tem que enfrentar alguém Selecione uma vantagem Ah, eu já tenho algumas para usar aqui Eu vou usar um imã Vamos lá Vai ajudar a gente a pegar mais moedinhas, né Que daí mais para frente Quando precisar de moedas Já vai dar um gás aqui para a gente E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais Claro Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo Tem meu Twitter, Facebook e Instagram Me segue lá nas redes sociais Para a gente trocar uma ideia Você vê o que eu faço no meu dia a dia Não perder os vídeos novos Então confere aqui embaixo do vídeo As minhas redes sociais Para você me acompanhar E moleque Agora o jogo está ficando mais frenético E galera Eu estou gravando o jogo ainda no iPhone 6S Vai ser onde eu vou jogar para valer Até porque eu pensei em jogar ele no Android Que no Android para mim é um pouquinho mais fácil para gravar vídeo, né Mas eu fui jogar lá no Moto G4 Play E o jogo não rodou tão lisinho, tá O jogo não chegou a rodar mal Assim, minha nossa Lento, né Mas rodou um pouquinho Abaixo do que eu considero liso Sabe Um pouquinho assim Engasgadinho Então daí eu acabei decidindo Para continuar jogando aqui Fase concluída Show de bola Eu posso ver o anúncio para dobrar as moedas Mas é para já Show Sempre que o jogo tem essas possibilidades De você dobrar a recompensa Assistindo o anúncio Eu nunca perco a chance, cara Eu sempre vou lá e dobro Bacana Ganhamos mais uma caixa de ferramenta Caraca Estamos quase desbloqueando o mate, moleque Aí sim, hein Eu quero ele para a gente Eu quero ele na nossa coleção Vamos lá Fase número 9 Objetivo ativar impulso Ok Vamos lá Ok Eu sempre posso trocar um pouco Com o companheiro de equipe Ele falou Mas no momento eu só tenho O McQueen Então vamos lá com o relâmpago aqui Galera Estou muito ansioso para assistir Carros 3, tá Eu ainda não assisti No momento que vocês podem estar vendo Esse vídeo já deve ter saído o filme, né Mas eu ainda não assisti Mas estou ansioso, viu Quando eu assistir Eu trago um vídeo aqui para vocês De... Desse jogo mesmo, né De... De Carros Liga Relâmpago E aí eu pego e já comento Para vocês o que eu achei do filme, tá Estou bem ansioso Eu acho muito divertido o filme A franquia Carros, né Eu assisti já o 1 várias vezes Assisti o 2 já também Estou ansioso para ver o 3 Deve estar bem divertido Quem já assistiu o Carros 3? Comenta aí Tá legal, o filme tá bom Vocês acharam bom? É melhor do que o primeiro e o segundo? Comenta aí Quero saber Galerinha que já assistiu Me fale aí se vale a pena E ver no cinema Ou será que eu espero Para assistir em casa mais tarde Bora lá Eita, nós Olha só que top Aí se... Ah, eu bati Eu não queria ter batido Mas beleza Fase concluída Cumpri o objetivo Mas, cara A gente teve aquelas subidas E a gente tinha nos filmes também lá Em... Acho que era a Radiator Springs, né Que tinha Uma pista daquele jeito Show de bola Vamos agora para a décima fase, galerinha Bora lá então agora Para a nossa décima fase aqui Que é desvio dos obstáculos Ok, ok, ok Pois é Como é que eu faço para melhorar o veículo mesmo? Agora eu estou esquecido Como é que faz Aqui tem as moedas Tem as joias Ah, aqui que eu posso... Ah, aqui tem os carros bloqueados Caraca Que carro top era aquele, velho Jackson Storm Nossa, mano Eu quero esse veículo Parece coisa do Tron Cruz Ramirez Olha aqui Top, hein Show DJ Cara, da hora O Mate Ah, o Mate, moleque Esse eu quero River Scott Esse aqui é o velhinho lá Ah, esse aqui tinha no filme, né Ele me é familiar Ramone Me é familiar também Luiz Modesta Show Broadside Legal APB Ou APB, né Como você preferir chamar Legal Esses são os veículos que tem aqui Deixa eu voltar lá para o Marquinhos Vamos ver o que dá para a gente fazer nele aqui Ah, melhorar a velocidade máxima Aceleração Beleza Vamos gastar nessas moedas, né E habilidade O que que é? Maior duração do impulso Ah, vamos melhorar então Show E agora vamos para mais aceleração Mais velocidade máxima E eu vou deixar assim Não vou também gastar demais, né Porque vai que eu preciso dessas moedas mais tarde, né Para outra coisa Bora lá Melhorei então o relâmpago Bora usar ele nas pistas agora, galerinha E não esqueça de se inscrever no canal, né Todo dia tem vídeos novos aqui para vocês no canal Marcelo Souza F, tá Você que curte jogar no celular, no tablet Não perca tempo e inscreva-se aí para não perder os próximos conteúdos que eu postar para vocês E eu estou empolgadaço com o jogo Se vocês apoiarem aqui esse vídeo Eu pretendo trazer mais vídeos, viu galera Quero trazer aí se possível uma série de carros Liga Relâmpago Eu estou curtindo demais mesmo o game Eu adoro jogos Run, cara E ainda com um personagem que eu gosto tanto Na verdade com todo um ambiente, né Um universo que eu gosto tanto como esse Meu, é muito top Tá, eu tenho que desviar dos obstáculos Tipo assim Eu tenho que passar raspando Ah, é mesmo Caraca, que filho da mãe Tá, eu posso continuar de graça? Beleza É que eu acho que eu estou no começo do jogo Só por isso Eu tenho que desviar, ó Chego perto Ai, não era para fazer isso Beleza Ah, vamos usar o Nitro Claro Estava bobeando aqui Mas com o Nitro Eu acho que vai ficar mais difícil Olha aí, olha aí Beleza Eita, galera Vocês estão vendo? Não está fácil aqui, hein O bagulho está difícil Agora já deu um pouco mais de desafio Mas está legal Show Show Vamos lá Mais uma Ah não, aqui eu tive que destruir ali E... Aê Caraca, a gente está beirando já Show Consegui Fase concluída Show de bola Deixa eu dobrar a recompensa, é claro Bacana Mais uma dobrada ali Vamos abrir a caixinha Vamos ver o que vai vir de premiação Top 50 moedinhas Aê Desbloquei o Mate Mate juntou-se à sua equipe Confira as estatísticas atualizando na oficina Top Aí sim Aí sim Galera Olha quem apareceu aqui O nosso grandioso Mate Moleque Com seus dentinhos lindos Charmoso esse menino aqui Olha só Ah velho Eu adoro esse personagem Vamos lá Vamos dar o aqui E galera Vamos agora na fase 11 Colete os impulsos Bora lá então Daí a gente encerra aqui Olha, já posso ir com o Mate Mas peraí Eu vou deixar o Mate Para o próximo vídeo Combinado? No próximo vídeo a gente usa o Mate Deixa eu ver Eu vou ter que É, é Eu vou deixar para o próximo vídeo No próximo vídeo a gente usa o Mate Será? Deixa eu ver Se bem que olha o Mate Cara De começo ele já tem umas estatísticas aqui Umas habilidades muito boas Esse garotão aqui É da hora Olha o gingado dele velho Ah não Eu vou ter que jogar com o Mate Não Não dá Tem que ir com o Mate Desbloqueie ele Não dá para enrolar Vou ter que Usar Olha, olha, olha Ele já chega todo no gingado Gostei Gostei Boa Vamos lá Mate Vamos lá Bora meu garotão E olha só Ele é muito Muito Gingador Olha só esse bicho cara Ele vai para um lado e para o outro E se rebola todo Ele é muito top cara Show de bola Tem que coletar bastante impulsos aqui né Show Vamos lá Coletando mais impulsos E esse jogo está animal galerinha Está muito bom Não esqueça de chamar seus amigos Para vir assistir aqui esse vídeo tá Chama lá seus amigos que curtem carros também né Que curtem aí jogar no celular Muito importante você estar chamando então seus conhecidos amiguinhos aqui para o canal Marcelo Suza F Compartilha esse vídeo hein Conto com você ajudando aqui Vamos lá Vê nossas recompensas 150 moedas Ali Beleza Mais uma pecinha do McQueen Que eu não estou ligado Para que servem essas pecinhas mesmo Bom Mas beleza Agora a gente tem aqui Vença o DJ Galera Esse aqui vai ficar Para o próximo vídeo Então eu vou tentar Vencer o DJ Tá Bom Vou ficando por aqui Eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo Que eu me diverti demais gravar aqui Para vocês Um grande abração a todos E até o próximo vídeo aqui no canal Marcelo Suza F Fui E até o próximo vídeo 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 E aí